O Violino Novo Mas José só toca as pessoas pra ganhar o viaduto Rosa Pensa que trocando algumas notas as pessoas ficam bem mais novas Quem já viu ou viu o viaduto sem as rosas do José? Nota que a cidade cinza tem saudade das arcadas, dos trocados Das pessoas displicentes e das notas sorridentes cor-de-rosas do José Música Música Quem já viu ou viu o viaduto sem as rosas do José? Não sei nas rosas do José Nota que a cidade cinza tem saudade das arcadas, dos trocados Das pessoas displicentes e das notas sorridentes cor-de-rosas de José Cor-de-rosas do José Cor-de-rosas do José Notas rosas do José Tchau 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 Tchau